Dete do corte, barbershop, cortes, artes e pigmentação, fazemos cortes no dread, blindado, luzes e platinados, estilos de barba, bombador, lenhador e artes no cabelo. E mais, vendemos bonés, camisas, pomadas, modeladora masculina, tudo isso no barbershop. Avenida Salvador, número setecentos e oitenta e sete, no centro, em Itabatã, telefone sete três nove nove oito zero sete zero dois meia nove. Dete do corte, barbershop. Dete do corte, barbershop. Dete do corte, barbershop.